Sem muita enrolação, vamos diretamente ao teste de curvas da Ultra Limited Essa aqui é realmente uma máquina grande, robusta e tudo mais Mas e aí, será que dá pra fazer curva pra se divertir com ela nas curvas? Cara, eu acho que dá sim, eu acho que dá sim, isso daí vai ficar muito claro no vídeo aí E lembrando, se você tem dificuldade de fazer curva com esse tipo de moto ou com custom clássica e tudo mais Pode entrar em contato aí pra gente fazer aquele cursinho de curvas Principalmente só se você estiver aqui em São Paulo no momento, quem sabe mais pra frente eu faço aí em outras cidades e estados Mas no momento só aqui em São Paulo, então se você tiver alguma dúvida sobre o curso de curvas Pode entrar em contato tanto aí nos comentários como no Instagram, Duas Rodas Pelo Mundo também Que a gente vai se falando, tirando todas as dúvidas e vou fazer um negócio específico aí pra você Porque lembrando que o curso é individual, não é em grupo, porque vai trabalhar realmente o que você precisa Beleza? Então bora lá, rodar com essa máquina aqui nas curvas e ver como que ela comporta Valeu! E agora oficialmente começando o teste de curvas dos Romeiros E olha só, o asfalto zeradinho aqui na entrada dos Romeiros, hein? Eu lembro que da última vez que eu passei por aqui, eles estavam fazendo uma obra aqui Então realmente já ajudou aqui, já ajudou Agora tá naquele estilo comecinho que era todo esburacado Não todo esburacado, mas o asfalto não era tão bom como lá na frente Depois de pirar a porta do bom Jesus, né? E aqui, ó, tá no estilo, hein? É, vamos ver como é que fica lá pra frente, né? Caramba, nossa Essa primeira parte que sempre era mais detonada, né? Então realmente... E vamos falar aqui da Ultra nas curvas, né? Vocês já viram os testes aí de várias Tourings, como a Road Glide Também a Road King A última vez que eu peguei a Ultra Fiz um bate-volta lá pra... Pra Capitólio Então foram mil quilômetros, peguei umas serrinhas e tudo mais Mas não teve o teste oficial de curvas duas horas pelo mundo Na estrada dos Romeiros, né? Então, sem dúvida alguma Ótima oportunidade pra testar esta máquina aqui nos Romeiros Olha só o asfalto no comecinho aqui Essa serrinha aqui na descida Eu sempre tinha um asfaltinho meio zoado Mas enfim Bora lá Dá uma testadinha nela Nos Romeiros Olha só É, a serrinha tá boa agora, hein? Aqui, bem aqui, acho que tinha uma... Uma depressão Depressão na pista É... E aí, você acha que dá pra aproveitar esta máquina aqui nas curvas? A Ultra Limited Você acha que dá ou não? Ou ela é uma moto só pra viagens retas e tudo mais? Bom, bora chegar lá na parte depois de Pirapora do Bom Jesus E tirar nossas conclusões Valeu! E esta placa indica que oficialmente começamos aqui O quê? O teste de curvas oficial Duas rodas pelo mundo É isso aí, ó Primeira curvinha, aquela que já indica É uma coisa das Turing Você tem que sempre ter noção, cara De... Do seu espaço O tamanho da moto É... O quanto que você tá deitando Tudo isso Vai ajudar a melhorar a sua pilotagem Numa moto dessa aqui Sem dúvida alguma Dá sempre saber qual que é a curva de torque dela Onde que ela tem mais torque Essa daqui a gente tá vendo Por volta do 35, 38 ali Vai ser onde ela responde melhor Então Isso sempre, sempre muito importante Você ter essa noção E aqui como a gente começa as descidinhas Também usar o freio motor bastante aí Pra diminuir a velocidade Ah, mas é o que eu falo Essas motos aqui Dá pra aproveitar bastante nas curvas assim É só usar a técnica aí Correta de pilotagem E aproveitar Essa primeira serrinha aqui Dos Romeiros É animal mesmo, né E lembrando Essa daqui Essa Turing Que a gente tá falando da série Limited Ela é mais alta, né Que a série Special Road Glide Special Road King Special Street Special Todas essas Então Essa daqui É a Turing mais alta Que você tem A série Limited Tendo Road Glide Limited De CVO Limited Qualquer Limited Tanto que você vê Que é bem mais difícil De raspar, né E eu tô indo aqui Já senti minha bota Raspando um pouquinho Porque ela tava um pouco pra fora Mas ela é muito mais difícil De raspar Do que a série Special É claro Eu tô usando as técnicas corretas E isso Vai diminuir bastante As chances de raspar Porque raspar Cara Acontece Não é bom Acontece que Claro Qualquer coisa Que você tá raspando Essas coisas Você tá Tirando um pouco Do momento Da moto Você Não é o ideal, né Acontece Em motos mais baixas Que nem Fatboy Essas coisas Putz Mesmo usando a técnica Dependendo de como você tá pilotando Sem dúvida Vai raspar Mas Trocadinha Que eu tô Tem que lembrar Na descida E aí Tá achando que dá pra aproveitar Essa máquina aqui nas curvas Essa primeira sessãozinha Até chegar na Na serrinha ali Eu faço praticamente Gravo ela inteira Pra ter essa noção aí E lembrando que eu tô fazendo isso aqui Durante a semana Onde Tem muito Muito menos trânsito De tudo De animal De bicicleta De moto E você vê O tempo tava fechadinho Em São Paulo Aqui já Outro visual Outra pegada Opa Agora foi Aqui essa curva É fechada mesmo Eu não tava tão Usando meu corpo Nem nariz Lá você vê Em primeirinha ali Porque aquela curva É bem fechada mesmo E tá divertido Tá divertido Essa daqui Outra fechadinha Tem muita Folha já Na pista Então Aqui tem que ficar também Esperto nisso Tem muita sujeira Na pista Sujeira pequena Folha Essas coisas Então sempre fica Mais atentinha Mas dá pra curtir E aqui nos Romero Eu sempre aproveito Pra ter aquela conversa Sobre proposta Customização E tudo mais Então vamos falar primeiro Da proposta Dessa moto Essa daqui Essa curvinha também Na subida Na volta Assim pega o pessoal Desprevenido Essa curva Porque ela tá na descida É fogo Mas enfim Proposta dessa moto Qual que é? Moto pra você pegar Estrada Aproveitar Quer fazer aquele Batifica longo Quer viajar com ela Fazer viagens longas Aí De dias e dias Também sem nenhum problema Tem muito lugar Pra você colocar bagagem E tudo mais Então Essa é realmente A proposta Dessa máquina Pegar a estrada Curtir a estrada Colocar quilometragem Nela mesmo Então Sem dúvida nenhuma A melhor coisa pra isso Também Quer fazer o passeiozinho curto Pô De boa De boa Dá pra você ir prevenido Levar sua capinha de chuva Levar troca de roupa Pra se quiser Fazer um Batifica aí Surpresa Ou de última hora Falou Ah vou tomar uma cervejinha aqui Vou ficar por aqui Tudo mais Faz o batifica E dá pra levar tudo isso aí De boa Ótima 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 moto Pra garupa Sem dúvida nenhuma Da Harley A linha Limited É muito Mas muito boa Realmente Pra garupa E essa daqui Putz Pela questão Pela questão do Estilo dela De parabrisa Também falando aí Do estilo de carenagem Dela Eu acho É que eu nunca Andei na garupa Mas eu acho Pela física dela Por tudo isso Que ela vai ser melhor Vai ter mais proteção Contra o vento Pra garupa E tudo mais Então Tenha isso em mente Quando você está escolhendo Entre uma carenagem Sharknose E uma carenagem Batwing Morcegão Aí tradicional Então Proposta da moto É isso Pegar a estrada Colocar a quilometragem Nela Aquela que você vai ter que trocar Duas vezes de pneu Por ano Imagina só Daí o cara está rodando mesmo E é uma das vantagens De ter GPS Aqui é que você sabe Como que são as próximas curvas Essa daqui Você já vê Vai ter uma curvinha Pra cá Depois vai ter uma mais Fechadinha pra lá Então você já consegue ter Essa noção aí Quando você está Pilotando com o GPS Aqui como eu já conheço muito Praticamente Eu já decorei Essas curvas aqui Mas tem essa vantagenzinha Com o GPS Sem dúvida alguma Continuando aí A proposta Cara Não é uma moto Pra você andar Com ela no dia a dia Tem gente que anda Com a sua moto No dia a dia Tem Sem dúvida nenhuma Tem Mas não é a moto É aquela moto Putz Rodízio do carro Vou pro escritório com ela Ou o carro está na oficina Vou Putz Nas emergências Ou quando precisa Você vai Mas não é aquela moto Do dia a dia Mas Eu conheço Muita gente que usa Essa moto no dia a dia Tiago Sabaki Que já fez O meu curso de curvas Cara O cara usa a moto Direto Direto Diretaço mesmo Então Sem dúvida alguma Dá pra você usar Dá Dá sim Não é a proposta Mas Numas emergências Ou quando necessário Dá sim E dando continuidade Aqui no teste De curvas Agora na parte Central aí Dos Romeiros Aqui é um pouquinho Mais travadinho O circuito Mais travadinho Tem aquelas curvinhas Mais fechadinhas Muito divertido Divertido demais Aqui realmente Dá pra aproveitar Também Nós lá atrás Nós temos Aqui dá pra ver A estrada vai bem Do lado do rio Ali ó Esse rio Que se estivesse limpo Seria incrível Uma pena mesmo Mas enfim Cara Eu acho que já deu Pra ter uma boa noção Que a moto Realmente Dá pra você curtir Bastante ela Nas curvas Sem dúvida alguma É O que eu sempre falo Técnica correta Alinhamento de proposta Tudo isso É fundamental Pra você realmente Aproveitar Uma moto E saber das suas limitações Dos seus pontos positivos Realmente pra você Aproveitar Isso é fundamental Mais uma serrinha Aqui Chegando na parte Final dos Romeiros De vez em quando O teste de curvas Venha O curso de curvas Eu passo por aqui No primeiro teste Na primeira avaliação Dependendo de como Estão as coisas Então Aqui é bem divertido Aqui tem outro visual É É uma estrada Que a gente Tipo Tem muita gente Que gosta dessa estrada Eu particularmente Adoro E tem gente Que não conhece Mesmo tendo aqui Pertinho de São Paulo Ainda não conhece Cara Que é incrível Aqui tem de tudo Nos fins de semana Fica bem mais cheio Mas Mesmo assim Dá pra curtir E nessas motos aqui Que são pesadas Controle de aceleração De embreagem Tudo isso É fundamental Pra você também Controle de freio Principalmente Pra você conseguir Aproveitar As curvas Então Traçado também Porque você está falando De uma moto grande Então qualquer Qualquer mudança De trajetória Que você precisa fazer Apesar de ela ser Muito fácil De pilotar Depois que ela está Em movimento Tem que ter isso Em consideração Quando você está Fazendo curva Com essas motos Então São pontos aí Que a gente vai abordando Aprendendo Quanto mais você roda Com essa moto Mais melhor A sua performance Nas curvas E tudo mais Então Realmente Dá pra aproveitar Dá pra aproveitar E aqui Chegando na parte Final Dos Romeiros Podemos Sem dúvida Alguma Falar que Esta máquina Aqui Está Extremamente Aprovada No teste De curvas Aqui dos Romeiros Sem dúvida Nenhuma Dá pra aproveitar É o que eu falo Diversas vezes Técnica Correta Correta Dá pra você Realmente Aproveitar Essa máquina Aqui nas curvas E você Achou que dá Ou não Qual foi a sua Impressão Qual que foi Já deixa aí Nos comentários Se você acha Que dá pra aproveitar Essa máquina Aqui nas curvas Ou não E é isso E é isso aí E é isso aí pessoal Ultra Limited Aprovada Nas curvas Espero que vocês Tenham gostado De mais um teste De curvas De moto Se gostou Já sabe Deixe seu like Comentário Fortalece Se você é novura Aqui Primeiramente Bem-vindo Considere se inscrever Se quiser Beleza E como sempre Nos vemos na estrada Ou nas curvas Valeu Transcrição Transcrição